A retroescavadeira John Deere é um equipamento de simples manutenção, com baixo custo de operação diária e para garantir o seu rendimento máximo, use peças e fluidos originais John Deere, ficando atento aos tempos das revisões. Depois, efetue todas as checagens com a máquina parada, em superfície nivelada, com o freio de estacionamento acionado e com o motor em temperatura ambiente. Confira os itens de revisão deste vídeo. Primeiro item, coletagem de amostra de óleo do motor. Com a caçamba erguida e a trava de segurança do braço instalada, abra o capô dianteiro e desligue o motor. Depois, monte o equipamento de coletagem acoplando o recipiente de coleta, a canícula e a bomba de sucção, conforme vemos na imagem. Depois, remova a vareta de nível de óleo do motor, ao lado direito do chassi. Neste orifício, você deve inserir a canícula do kit de coleta e, logo após, bombear o óleo até preencher pelo menos 3 quartos do recipiente. É esta amostra que você vai enviar para análise. Item 2. Verificação do nível de óleo de alojamento planetário das trações dianteira e traseira. Gire uma das rodas até que a linha do nível de óleo esteja na horizontal e o bujão de dreno acima desta linha. Depois, remova o bujão e verifique se o óleo está abastecido até a parte inferior do orifício. Se necessário, adicione óleo ao orifício, de preferência ao High Guard. Por fim, feche o bujão de abastecimento do eixo e repita o procedimento nas demais rodas. Item 3. Verificação do nível de óleo do alojamento do eixo dianteiro. Sob a máquina, acesse o eixo dianteiro. Então, remova o bujão de abastecimento para verificar o nível de óleo. Ele deve estar cheio até a parte inferior do bujão. Se necessário, adicione óleo ao orifício, sempre dando preferência ao High Guard. Por fim, feche o bujão de abastecimento do eixo. Item 4. Verificação do nível de óleo do alojamento do eixo traseiro. Sob a máquina, acesse o eixo traseiro. Então, remova o bujão de abastecimento para verificar o nível de óleo. Ele deve estar cheio até a parte inferior do bujão. Se necessário, adicione óleo ao orifício e, por fim, feche o bujão de abastecimento do eixo. Quinto item. Verificação do nível de óleo da transmissão. Deixe o motor funcionar por 3 minutos para aquecer o óleo da transmissão e coloque a alavanca de controle em N, de neutro. Com o motor em baixa rotação, remova a vareta de nível da transmissão e verifique o nível de óleo marcado na mesma. Se o óleo não estiver na faixa de operação, adicione mais por meio do tubo da vareta, sempre preferindo o High Guard. Por fim, reinstale a vareta de nível da transmissão. Item 6. Lubrificação da ranhura do eixo de acionamento da tração dianteira. Sob a máquina, na parte central da mesma, localize a graxeira. Depois, aplique graxa mesma, até que a graxa escape pela junta, conforme demonstrado. Último item. Drenagem e reabastecimento de óleo do motor e substituição do filtro. Importante. Com base nas condições difíceis de operação, algumas máquinas podem requerer intervalos diferentes. Se operar em condições iguais ou superiores a 1.829 metros, com misturas de biodiesel maiores que B20 ou em condições difíceis, execute o intervalo de serviço a cada 250 horas de operação, para melhor manter o desempenho do motor. Ligue o motor para aquecer o óleo. Levante a lança da pá carregadeira e instale a trava da mesma. Depois, desligue o motor e abra o capô. Sob a máquina, acesse o bujão de dreno de óleo do motor. Então, remova o bujão e deixe o óleo escoar em um recipiente adequado. Desrosqueie o filtro de óleo do motor e remova-o. Agora, aplique uma camada de óleo no anel de vedação do filtro novo e instale-o na superfície de montagem. Depois, rosqueie o novo filtro e feche o bujão de dreno de óleo do motor. Na sequência, remova a tampa de abastecimento de óleo do motor e abasteça o tanque com novo óleo. De preferência, o Plus 52 da John Deere, reinstalando a tampa ao final. Faça o motor funcionar por dois minutos e, em seguida, desligue-o. Então, verifique se há vazamentos ao redor do bujão de dreno e do filtro, apertando mesmo conforme necessário. Verifique o nível de óleo na vareta de nível. A marcação deve atingir a ranhura da vareta. Em caso negativo, repita a operação. Em caso positivo, reinstale a vareta e feche o capô. Pronto! Esses foram os itens da revisão de 250 horas de uso da retroescavadeira John Deere. Confira as demais revisões em nossa galeria de vídeos e lembre-se, para garantir o melhor rendimento de sua máquina, use sempre óleos e peças originais John Deere.